Companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras na Argentina, estamos acompanhando e ansiosos pelas eleições que acontecem no próximo domingo aí na Argentina. Mais do que ansiosos, estamos preocupados com o futuro do nosso país irmão, pois existe uma ameaça à democracia, aos direitos dos trabalhadores, sejam nativa e aposentados, ao Mercosul e às relações Argentina-Brasil. Aqui no Brasil, vivenciamos uma experiência catastrófica quando a extrema-direita governou o nosso país. Os trabalhadores, os aposentados, os mais pobres foram os que mais perderam com a extrema-direita aqui no Brasil. A extrema-direita não fala em emprego, só se fala em armas e violência. Sabemos das dificuldades que o país atravessa, mas nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que ter o compromisso e a esperança para saber recuperar a Argentina. A solução para os problemas que atravessam a Argentina não está no medo e no ódio da extrema-direita, mas na esperança da Argentina crescer e gerar empregos. Só teremos uma América Latina forte com uma Argentina forte. Por isso, desejamos sorte no próximo domingo ao massa. E, oxalá, iremos comemorar mais essa vitória juntos. Viva a classe trabalhadora! Viva a Argentina!